Tem de me deixar, tem de me deixar, tem de me deixar andar. O presidente Costa disse que era indecente e má figura o facto do primeiro-ministro também se ter demitido. Em relação a Miguel Albuquerque, tem a mesma posição? Eu espero ter sido claro quando disse que não queria fazer declarações. E não vou fazer declarações sobre nenhuma matéria de natureza política, está bem?